A Associação Comercial lançando a campanha 2017 do São João de Prêmios da Associação Comercial aqui de Santo Antônio de Jesus. E neste evento muitos empresários, a imprensa, a população de Santo Antônio presente para a movimentação do comércio neste São João. Vamos às matérias. Amigos internautas, vamos conversar com o Genival Deolino, presidente da Associação Comercial aqui de Santo Antônio de Jesus. Presidente, que alegria poder falar contigo, presidente. Presidente online, ao vivo, para todo o povo desse momento de Santo Antônio, da região do Recôncavo e também demais cidades do mundo aqui que sempre acessam a gente. Gente da Filadélfia, dos Estados Unidos, da Austrália. É muita gente que acessa aqui o Voz da Bahia. E satisfação poder falar. E para esse público, aí a gente falar um pouco da palestra que está acontecendo aqui em Santo Antônio, né? Que palestra é essa? E para que serve essa palestra com os empresários aqui de Santo Antônio de Jesus? Nosso boa tarde. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui falando com você. E essa palestra que nós estamos trazendo aí, visando, né? Ter uma visão do futuro do varejo em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, do futuro do varejo. Esse Alberto Serrentino, ele é um professor da Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 300 artigos publicados. E vem fazendo um turnê em várias sedes das associações comerciais e Clube dos Diretores Logistas. Na realidade, é a federação que está trazendo para os Clubes de Diretores Logistas. Então, convênio, como nós aqui estamos unidos, as três entidades, associação comercial, Clube dos Diretores Logistas e sindicato, então tivemos o prazer de trazer aqui essa grandiosa palestra para os nossos empresários e colaboradores. Com certeza, será uma grande palestra, porque nós estamos, vamos ter uma visão do futuro. Temos, mas vamos ter melhor com a indicação do nosso professor Serrentino, que ele vem estudando muito a matéria. Então, é uma preparação do nosso empresariado e colaboradores para o futuro do varejo que se aproxima aí. Pois é, eu estou vendo aqui, aqui no currículo de Alberto Serrentino, que ele também já realizou mais de 300 apresentações no Brasil e no exterior, não é isso? Exatamente, é um professor palestrante, altamente capacitado, e que nós temos o prazer de receber aqui, é um prêmio para os nossos associados e nossos empresários, porque é uma palestra gratuita, que foi conveniada entre as entidades empresariais e a federação dos Clube dos Diretores Logistas, certo? Então, aqueles que estão aqui, com certeza, vão ser agraciados com essa palestra. Palestra de Alberto Serrentino, que é uma pessoa muito capacitada, é um professor que, com certeza, vai abrir a mente do nosso empresariado na área do varejo. Muito bem, para quem está em casa, nos assistindo, vamos então a um trecho da palestra de Alberto Serrentino, não é? E, para quem não conhece, alguns trechos no YouTube, o nosso Troino vai capturar essas imagens, e você vai poder ver agora algumas imagens dessa palestra de Alberto Serrentino, que ele já deu no país, e, com certeza, você vai poder conhecê-lo nesse momento. Pensamos qualquer empresa, negócio de varejo, mais ainda nesse momento no Brasil. O primeiro grande desafio é a conciliação de duas agendas necessárias. A agenda de curto prazo, que é a agenda de entendimento do cenário, do ambiente externo, dos ajustes táticos, de focar a gestão naquilo que é prioritário para o momento do mercado. E, no caso brasileiro, os últimos dois, três anos foram muito duros para as empresas e obrigaram as empresas a terem ações muito enérgicas, duras de enfrentamento de crise. E a agenda de longo prazo. E, quando nós falamos de agenda de longo prazo para o varejo hoje, o tema central dela é a transformação digital. Então, o grande desafio estratégico de qualquer organização de varejo hoje, independentemente de onde ela esteja, é como fazer a evolução do modelo de negócio, incorporar a cultura digital, incorporar o mundo digital e fazer a transformação digital do seu negócio. Genival, agora saindo um pouco dessa palestra do Alberto Serrentino, que a gente falou muito bem, eu trouxe até um trecho da palestra, mas falando agora do São João de Prêmios. O São João para o comércio pujante, que tem sempre uma promoção, que foca todo o ano, seja no meio do ano, seja no final do ano. E, dessa vez, falando de São João. O que é que a nossa associação traz para o comércio aqui, aqui de Santo Antônio de Jesus? Então, nós, das entidades empresariais, estamos sempre querendo estimular o nosso consumidor a comprar, movimentar o nosso comércio. E, consequentemente, fazemos duas promoções, uma junina, outra natalina. E essa campanha já está pronta, aqui nós vamos fazer um pré-lançamento, a campanha oficial será iniciada dia 22, agora de maio, e está tudo pronto, e tenho certeza que terá adesão do empresariado, e principalmente dos nossos consumidores, que, além de comprar no comércio mais barato da Bahia, vai também concorrer a uma série de prêmios. São veículos como carro zero quilômetro, moto e outros prêmios. São 30 prêmios. E uma novidade, este ano, as lojas, os vendedores das empresas que forem agraciados com a premiação, também serão premiados. Então, tem prêmios para o consumidor e prêmio também para os nossos colaboradores. Muito bem. Então, quer dizer que o pessoal, os colaboradores, o pessoal do comércio, os comerciários, os comerciantes, vão estar também imbuídos, também juntos, também poderão ganhar também prêmios? Sim, sim. São premiações menores, mas também eles receberão prêmios desde que tenha sido sorteado. Então, eles vão estimular mais a distribuição de cupons para os seus clientes. A gente está vendo aí um Ford K zero quilômetro, é isso? Exatamente. O prêmio principal? O prêmio principal é um Ford K zero quilômetro, uma moto, zero também, da Honda, e outros prêmios que, no total, são 30 prêmios. 30 prêmios. Para a gente poder fechar essa entrevista, eu queria só lembrar a você que a gente realmente passou, ou ainda está passando por uma crise muito grande, não é, Genival? A gente sabe do resultado de algumas empresas que não têm sido, às vezes, muito agradáveis e que preocupam bastante, mas, de certa forma, eu acredito que é um momento que aquece o comércio, a participação de todos é muito importante, eu acho que o São João vem prometendo aí, vai vir um São João muito forte, que a gente sabe desses problemas que as empresas têm enfrentado, eu acredito que seja também mais um alavancador de ajudas, até mesmo para movimentar o comércio aqui de Santo Ator, e para o pessoal que vem de fora, não é isso? Sem dúvida, essas promoções ajudam bastante a alavancar o comércio, a movimentar, mas, Marcos Augusto, a questão da crise, eu acho que nós chegamos já ao fim, nós estamos no fundo do poço, já começando a... Lindo uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, até o final do ano, nós entendemos que deve melhorar um pouco, piorar, com certeza não vai piorar, porque nós já estamos vendo aí a inflação reduzindo, algumas... alguns setores já melhorando, crescendo, respirando, e, com certeza, 2018 será um ano diferente, então, a partir de 2018, nós teremos um crescimento substancial, é a esperança nossa, desde que sejam feitas todas as reformas que estão sendo propostas aí. Eu tenho certeza que essas reformas serão complementadas, realizadas, e para que a gente volte a crescer, criar empregos e melhorar toda a economia do nosso país. Genival Deolino, obrigado pela sua participação aqui, gosto muito de você, Genival, sabe, sua simplicidade de ser, para quem não sabe, aqui é um amigo, e que é uma pessoa simples, respeitosa, e uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma admiração muito grande por você, pela sua pessoa, pela sua família, que Deus te abençoe, Genival, estamos à sua disposição aqui, o Voz da Bahia e toda a nossa equipe. Obrigado, Marcos, eu que admiro vocês, que estão sempre nessa batalha, sempre procurando divulgar as coisas boas da nossa cidade e região. Parabéns a você, esse veículo de comunicação, que é acessado por todos. Muito obrigado aí. Obrigado a você aqui, meu amigo São João de Santo Antônio de Jesus, e lembrando que hoje à noite, teremos um grande encontro com o prefeito Rogério Andrade, toda a sua equipe, onde o Maxilândio vai estar aí também, nessa cobertura do São João de Santo Antônio. Vamos voltar aí aos nossos estúdios, trazendo mais informações para você, depois do nosso intervalo comercial. Solta o intervalo aí, Troina.